E hoje vocês estão numa... Você está falando disso e eu lembrei que vocês estão em uma área de prostituição. Sim. E que você faz um trabalho evangelístico ali com as garotas de programa e tudo que está rolando ali. Como é o nome da região? Vila Mimosa. Vila Mimosa. Como é que vocês foram parar nessa área e como é que é o trabalho lá? Então, começou porque era um projeto temporário, que seria o Exodus Cry, que é uma organização que trabalha com tráfico de humanos. E na Copa do Mundo, um mês de evangelismo e um mês de sala de oração. Ok. E trabalhando especificamente aí. Quando eu assumi, a minha visão era um pouquinho mais ampla. Não só trabalhar com tráfico sexual, mas trabalhar com o bairro em si. Porque não tem só prostituição ali. Tem famílias que moram no bairro, que moram na rua, que moram dentro da rua dos prostíbulos. Então, a gente começou a pensar o seguinte. A nossa visão não é combater tráfico sexual. Nossa visão principal é Deus morar aqui. É isso que a gente quer. Que Deus habite no meio das trevas. E a consequência disso é missões no poder do Espírito Santo. E aonde a gente vai atuar? A gente vai atuar nas famílias e nas crianças. Vamos trabalhar com prevenção antes de trabalhar com resgate. Embora o Espírito Santo, às vezes, nos leva a atuar com resgate. Eu sinto que esse próximo ano nós vamos entrar mais forte em resgate de mulheres que já estão lá dentro. Mas hoje o nosso foco são crianças. Você tem a ideia? A gente tem quatro irmãos da Vila Mimosa, adolescentes. Três desses irmãos são das nossas equipes de adoração. 13, 12, 15 anos de idade. Segunda-feira agora a gente começa o nosso primeiro turno de Ana, que é as mães levando as crianças para o turno de oração. E esses adolescentes vão estar lá liderando. E eles são lá, nascidos lá, moram lá, família há anos, nascido no bairro da prostituição. Então, 24, 7, dia inteiro de prostituição. Então, é isso que eu quero ver. 30, 50, 60 crianças que nunca vão experimentar a prostituição na vida por causa da presença de Deus. Eu quero ver comércios ali, o local se tornar um polo gastronômico. Porque tem todo o potencial para isso. Sim. Pela localização, próximo do Maracanã, próximo do metrô. Então, é de verdade, expandir um jardim. Esse é o meu projeto. No meio do caos. No meio do caos. Um Éden surge. É isso aí. Então, a nossa equipe de justiça e evangelismo, toda terça, eles visitam as casas. Vão de casa em casa, orando, visitando. E aí tem um projeto de reforço escolar com crianças. E tem um ensino de teatro para as crianças também. Então, muitas crianças estão participando. A gente faz um evento chamado Vila Feliz. A gente compra brinquedos e monta um parque na rua praticamente do Prostibo. E aí, esse ano, as crianças do bairro apresentaram peça, dança. Foi incrível, cara. No final, eu peguei o microfone. Tinha um monte de gente do bairro. Comecei a pregar o evangelho rasgado assim mesmo. E é muito legal. Hoje eu passo alguns moradores. Oi, pastor. Já me cumprimenta assim, né? Já conhecem. Clube de motoqueiro. Tem muito clube de motoqueiro na área. E, para mim, cara, já é um... Eu quero muito mais, assim, Deus. Mas, pensa comigo. Ali está funcionando desde a década de 70. Há seis anos, o público que frequenta o lugar mudou. Sério? A gente tem 150 pessoas chegando toda semana com filho, criança, num Prostibo. Que tem cheiro de urina, de cerveja, de drogas. Que é sujo, é feio. E isso é incrível para mim. Cara, uma pessoa querer congregar com a gente é porque ela quer muito a presença de Deus, de verdade. A gente está no quinto andar de um prédio comercial e, no domingo, o cara desliga o elevador. As pessoas sobem em cinco andares. Andares. E lotado, assim, a reunião. E nunca houve isso. Oração e adoração estão subindo diante de Deus no lugar mais escuro do Rio de Janeiro. Há seis anos. Famílias frequentam aquele lugar. É mal barato. Domingo de manhã, às vezes, eu filmo assim. Falei, galera, que isso aqui é uma zona de prostituição. E as famílias chegando com a Bíblia na mão, com crianças, idosos. E eu falo, cara, o lugar é frequentado por um outro público agora. A gente vai nos bares, come nos bares, pega os PFs, o prato feito. Então, a galera, quando tem conferência, almoça. Os jovens almoçam ali mesmo no comércio, consomem coisas ali. Então, o público não é mais o mesmo. Ainda tem prostituição. Está acontecendo lá. O nosso coração é quebrado por isso. Mas a gente sabe que não há uma estratégia específica humana que seja capaz de mudar a realidade daquele lugar e do Rio de Janeiro. Então, eu estou atrás de algo inédito, de verdade. A gente está cumprindo a grande comissão e indo de casa em casa. Mas, quando vier aquilo que eu espero, eu creio que as pessoas vão entrar por dentro da sala pedindo para serem batizadas. Amém.